Governador Iná Saúda, como é que você vê essa briga do Cid Gomes contra o Tacharissati? E quem fez mais? Como é que você vê isso? Eu tenho a opinião que o governador Cid Gomes, numa situação mais favorável, fez um trabalho extraordinário no estado do Ceará. E, aliás, esse trabalho não começou no governo do estado. Esse trabalho, nós tivemos a satisfação de participador desde o início, já com a sua eleição em 96, para governar o município de Sobral, começando o governo em 97. Sobral mudou completamente. Todos nós aqui somos testemunhas do que aconteceu naquela cidade interiorana, que já tinha muita importância na história do estado, mas que vivia uma tragédia urbana. Então, você mudou totalmente aquela história. Isso coube ao prefeito da época, Cid Gomes, que foi eleito. Depois nós o apoiamos na reeleição, tivemos também a satisfação de participar do seu governo durante esse período do município de Sobral. Depois veio o governo do nosso estado. É muito importante dizer que o Cid Gomes sempre ressalta muito nisso. Ele pegou o estado do Ceará em situação difícil, mas teve um apoio, assim, que talvez nenhum outro governante na história do Ceará tenha tido. Foi de um presidente da república, que comprometeu-se em buscar meios que pudessem diminuir as desigualdades regionais. E mesmo dentro das próprias regiões, porque nós éramos desiguais em relação ao Brasil, uma questão do Nordeste, e desiguais até dentro do Nordeste. Então, a situação alterou substancialmente, porque nós tivemos investimentos de grande monta, dentro do estado do Ceará. Esses investimentos foram oferecidos pelo governo federal. O estado se capacitou. Obrigado. 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 Obrigado.